Olá, Jardim 1! Tudo bom com vocês? Olha só, Jardim 1, no vídeo de hoje vamos fazer uma atividade. Só que antes de fazer essa atividade, nós vamos dizer que... Olha, o Tia Catlin vai contar uma historinha. Depois que a gente ouvir essa história, podemos fazer a nossa atividade, combinado? Então, olha só. Eu vou te contar uma história Agora, atenção Que começa bem no meio Da palma da tua mão Bem no meio tem uma linha Ligada ao coração Que sabia dessa história Antes mesmo da canção Da tua mão Da tua mão Agora, olha Pega a chavinha Zip zap na boquinha Então, olha só Essa história se chama O peixinho arco-íris Lá, bem distante No fundo do mar Vivia um peixinho Vivia um peixinho Todo colorido Suas escamas eram todas coloridas Verdes, vermelhas, azuis e douradas Os outros peixinhos Os outros peixes ficavam encantados com sua beleza E os chamavam de arco-íris Venha, peixinho lindo Venha, peixinho lindo Venha brincar conosco Mas ele apenas Passava orgulhoso E calado com suas escamas Cintilantes Sem dar atenção Aos outros peixinhos Um dia Um peixinho azul Começou a acompanhá-lo Arco-íris Arco-íris Espere por mim Por favor, arco-íris Me dá Dá-me uma das suas escamas brilhantes Elas são tão lindas E tu tens tantas Que nem vai fazer falta Você está me pedindo Uma das minhas escamas especiais? Quem você pensa que é? Gritou o peixinho arco-íris Magoado O peixinho azul se afastou E muito triste Foi se juntar Aos seus outros amigos Desde em dia em diante Todos os peixes Se afastaram Deixando o arco-íris Sozinho Passou muito tempo E o peixinho colorido Começou a sentir-se triste Sozinho Uma estrela do mar Disse-lhe então Que fosse a gruta Falar com o povo sábio Ele foi lá E o povo contou-lhe Que ele tinha de partilhar Para ter amigos Você tem que saber Dividir Compartilhar Então você terá Muitos amigos Até que um belo dia O peixinho azul Voltou Novamente a pedir Uma escama colorida Me dá uma escama colorida Por favor Está tão linda Tão brilhante Finalmente Finalmente Peixinho arco-íris Pegou uma de suas escamas Coloridas E deu para o peixinho azul O peixinho azul Ficou tão contente Que foi contar A todos os seus amigos O que tinha acontecido Aos poucos Foram chegando Todos os peixes Cada um de uma cor E o peixe arco-íris Foi dando uma de suas escamas A cada um Contentes Convidaram-o para brincar E nadar no mar Após esse momento Todos ficaram amigos Felizes Para sempre E todos felizes Fim Gostaram da história? Viram só? Olha O peixinho colorido Ele não queria Dividir as suas escamas Com os amigos Então os amigos Ficaram triste com ele E se afastaram dele Então o peixinho colorido Foi se sentindo triste Foi se sentindo sozinho Por causa de uma Atitude egoísta Ele não queria Dividir com os amigos Não é? Ele foi egoísta Pensou só nele Então olha Os amigos se afastaram E ele ficou triste Só que então Ele foi ao povo sábio E o povo sábio Falou que ele tinha que Dividir Compartilhar as coisas Com os amigos Foi então Que o peixinho colorido Dividiu as suas escamas Com os outros peixinhos E aí olha Todos gostaram dele Todos ficaram amigos Viram só? Então olha só Nós devemos ser amigos Dividir e compartilhar Com os amigos Não podemos ser egoístas Porque senão a gente fica Ninguém vai querer ficar perto da gente Não é verdade? Gostaram da história? Espero que sim, tá? Agora não saia daí Porque agora vamos para a nossa atividade Tá bom? Espera aí Voltei, jardim Então olha só Vocês ouviram a historinha, não é? Uma historinha bem divertida Agora então vamos fazer a atividade da história Olha só Tem um peixinho aí E a primeira coisa que nós vamos fazer É Vocês lembram A cor do peixinho egoísta? Qual que era? Era todo colorido, não é? Era verde Era vermelho Era azul E a cor especial, não é? O dourado Tudo brilhante, não é? Então vamos lá Vamos começar a pintar Bem bonito, olha Olha só Pintei meu peixinho todo colorido Viram? Olha que lindo Agora, jardim Tem, olha Vocês lembram da história Que tinha um Que o peixinho colorido Que estava triste, né? Ele foi lá falar com o povo sábio Olha só agora o povo Olha a foto do povo Viram só? E olha só Aí faltando um braço indo, tá, jardim? Então vamos fazer? Vamos É Ajudar o polvinho Ele ter os braços Ele de volta Vamos lá então Olha Vamos completar, olha Agora, jardim Vamos colorir Ele bem bonito Vamos lá Pintei meu povo Olha, jardim Viram só? Espero que vocês gostaram da atividade E espero que vocês tenham gostado da historinha também Tá bom? Beijão, jardim E até amanhã, tá bom? Tchau 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 Tchau